Na CDD só tem bandido faixa-prita Tentaram vir pegar o homem e a bala Mas fazia comando, vermelhão de natureza A meta é voltar pro rodo e voltar pro bator C.V.R.L. pode entrar até blindado Ligeirinho tá palmeado com o fuzil camuflado C.V.R.L. pode entrar até blindado Ligeirinho tá palmeado com o fuzil camuflado Amiga, o L.R.L. é o estúdio Ligeirinho tá palmeado com o fuzil camuflado Ligeirinho tá palmeado com o fuzil camuflado Não beija no peguerra, pro brato não corre perigo Bate o sete três fuzil é avalanche de bandido Na CDD só tem bandido faixa-prita Tentaram vir pegar o homem e a bala Mas fazia comando, vermelhão de natureza A meta é voltar pro rodo e voltar pro bator A meta é voltar pro rodo e voltar pro bator C.V.R.L. pode entrar até blindado Ligeirinho tá palmeado com o fuzil camuflado C.V.R.L. pode entrar até blindado Ligeirinho tá palmeado com o fuzil camuflado Amiga, o de D&R é gostoso Ligeirinho tá palmeado com o fuzil camuflado Como que costuma Não beija no peguerra, pro brato não corre perigo Bate o sete três fuzil é avalanche de bandido Na CDD só tem bandido faixa-prita Tentaram vir pegar o homem e a bala Mas fazia comando, vermelhão de natureza A minha praia volta pro rodo e voltar pro bator A minha praia volta pro rodo e voltar pro bator